Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Juízo da execução em São Paulo deve avaliar se madrasta de Isabela Nardone pode migrar para o regime aberto. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a cobrança de multa em valor superior a 3 milhões de reais por suposto abuso do direito de greve de professores do Distrito Federal em 2017. A decisão monocrática foi proferida pelo ministro Paulo Sérgio Domingues. Por considerar aceitáveis os argumentos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o ministro Paulo Sérgio Domingues suspendeu a cobrança de multa de mais de 3 milhões de reais imposta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do sindicato referente à greve deflagrada pela categoria em março de 2017. Por conta daquela paralisação, o Distrito Federal ajuizou a ação declaratória de abusividade de greve. O TJDFT julgou procedente o pedido de antecipação de tutela e determinou o retorno de 50% dos trabalhadores da classe ao exercício da função sob pena de multa no valor de 100 mil reais por dia de descumprimento. A greve seguiu por 22 dias, o que para o DF tornaria a paralisação abusiva. No pedido de tutela provisória, o Simpro DF afirmou, entre outras coisas, que o governo estaria utilizando-se do cumprimento provisório de sentença da multa de greve realizada em 2017 como manobra de pressão para impedir uma paralisação da categoria neste ano. Ao suspender a cobrança, o ministro Paulo Sérgio Domingues observou a presença da razoabilidade do direito, tendo em vista a possível ocorrência de violação do Código de Processo Civil, em que se questiona omissão quanto à análise de documento juntados aos autos pela própria Secretaria de Educação do DF, que supostamente demonstraria o contingenciamento aderido à greve e, com isso, a não ocorrência de descumprimento da liminar pelo sindicato, com o consequente afastamento da multa. Em outro julgamento monocrático, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, admitiu o recurso ao Supremo Tribunal Federal que discute a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública sobre isenção tributária para pessoas com deficiência. O ministro Og Fernandes admitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a decisão da primeira sessão do STJ, que entendeu ser inviável o ajuizamento de ação civil pública pelo órgão ministerial para discutir isenção tributária para pessoas com deficiência. De acordo com os autos, o MPF ajuizou a ação civil pública para contestar a instrução normativa da Receita Federal, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras na aquisição de veículos automotores por parte de pessoas com deficiência. A primeira sessão do STJ entendeu pela ilegitimidade do MPF. E no recurso extraordinário, o órgão defendeu inexistir debate puramente tributário na hipótese porque a isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência já é reconhecida na legislação. O MPF esclareceu que a questão diz respeito à regra da Receita Federal condicionante do benefício à comprovação de renda própria e exclusiva pela pessoa com deficiência. Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, o tema debatido no processo está relacionado com matéria constitucional por envolver a tutela de direitos individuais indisponíveis e da coletividade de pessoas com deficiência, além da concretização de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Ainda de acordo com o ministro, toda manifestação presente na decisão da primeira sessão está embasada na aplicabilidade do tema 645 do STF ou no reconhecimento de distinção entre ele e a hipótese dos autos. E o ministro Herman Benjamin determinou a paralisação imediata das obras de empreendimento turístico e residencial em Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo o magistrado, o STJ já afirmou precedentes no sentido de que, em temas relacionados ao meio ambiente, prevalece o princípio da precaução. Confira os detalhes na reportagem de Marina Campos. Para evitar danos imediatos ao ecossistema da região e prejuízos a comunidades tradicionais, o ministro Herman Benjamin determinou a paralisação imediata das obras de construção de um complexo turístico e residencial localizado em Maricá, no Rio de Janeiro. O ministro também suspendeu as autorizações e os licenciamentos da obra concedidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município de Maricá em favor da construtora IDB Brasil Limitada. O Ministério Público do Rio de Janeiro, no pedido de tutela provisória de urgência, relata, entre outras coisas, que os projetos apresentados pela construtora IDB não garantem a preservação do ecossistema de restinga da Lagoa de Maricá e há possibilidade de danos a dois grupos indígenas que habitam a região. A tutela foi proferida no âmbito de agravo em recurso especial, interposto pelo INEA e pelos dois entes públicos e já foi rejeitado pela segunda turma do STJ em decisão que ainda não transitou em julgado. Ao determinar a suspensão das obras, o ministro Herman Benjamin destacou que em 2017, o STJ manteve a corda do TJ do Rio de Janeiro, que havia suspendido todos os pedidos de licenciamento, loteamento ou instalação de qualquer empreendimento dentro ou no entorno da área de proteção ambiental de Maricá. O ministro também lembrou que a Corte Especial do STJ indeferiu outro pedido de suspensão de acórdão do TJ do Rio de Janeiro por entender que, entre outros fundamentos, a paralisação dos empreendimentos localizados na área era necessária porque ainda estão em discussão os limites a serem observados para edificação nessa área de preservação. Ainda segundo a Corte, a APA de Maricá constitui um ecossistema raro e tem se mostrado um dos mais ameaçados do Brasil, especialmente em razão da pressão imobiliária existente na região. Agora é a vez dos destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. Na primeira sessão, os ministros definiram questões sobre a incidência de correção monetária em aplicações financeiras. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1160, o colegiado decidiu que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras porque elas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta, na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional. O relator do Recurso Repetitivo, o ministro Mauro Camp Belmarx, observou que é impossível deduzir a inflação do período do investimento da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte ou da contribuição social sobre o lucro líquido porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo que é permitida pelo Código Tributário Nacional independentemente de lei, já que não constitui majoração de tributo. O ministro explicou não ser razoável que no caso de reconhecimento das receitas financeiras tal procedimento não se repita, usufruindo o contribuinte das vantagens de deduzir a correção monetária embutida em despesas financeiras sem contabilizá-la como receita tributável nas receitas financeiras. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que estavam suspensos à espera do julgamento do repetitivo. O precedente qualificado deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. E a quinta turma decidiu que cabe ao juízo da execução em São Paulo analisar pedido da madrasta de Isabela Nardone para progressão ao regime aberto. Ana Carolina Jatobá foi condenada junto com Alexandre Nardone pelo assassinato de Isabela Nardone em março de 2009. O juízo da execução penal havia exigido que ela se submetesse a um teste psicológico como condição para análise da progressão de regime sem, entretanto, apresentar fundamentação adequada para a medida. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal, sustentando que Ana Carolina já teria sido submetida a exame criminológico e que a manutenção do regime mais gravoso representaria constrangimento ilegal. No recurso em habeas corpus julgado no STJ, o relator ministro Messode Azulay Neto concluiu que a decisão do juízo de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de Origem estão em contrariedade à jurisprudência do STJ, em flagrante ilegalidade, que deve ser sanada. O ministro observou que meses depois da determinação de realização de exame criminológico que foi feito, o juízo da execução penal exigiu a submissão da recorrente ao teste de Rochard para análise da progressão ao regime aberto, sem apresentar fundamentação idônea e pautada em elementos concretos e pertinentes. É facultado ao autor aditar petição inicial no caso de réu falecido antes do ajuizamento da ação. Esse é o entendimento firmado pela quarta turma. No caso analisado, um banco ajuizou a ação monitória para o recebimento de cerca de R$ 240 mil em desfavor de um homem que já havia falecido 10 anos antes. A instituição financeira então pediu a citação dos herdeiros que impugnaram o pedido de habilitação. Em primeira instância, houve a extinção do processo sem julgamento de mérito, pois a ação foi ajuizada contra réu já falecido. O Tribunal de Justiça de Sergipe reformou a sentença e determinou o prosseguimento do processo contra os herdeiros. No STJ, o recurso especial dos herdeiros teve o provimento negado pela quarta turma. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, esclareceu que o caso não trata de hipótese de sucessão processual pelos herdeiros, que ocorre apenas quando a parte falece no curso do processo. Segundo o ministro, nem sequer houve citação válida do réu, já falecida a época do ajuizamento da ação, de modo a autorizar o aditamento da inicial para incluir o espólio e os herdeiros, o que foi feito pelo banco. Para a terceira turma, limite de desconto de crédito consignado se aplica a empréstimo concedido aposentado por entidade de previdência complementar. O colegiado considerou que as garantias previstas pela lei que dispõe sobre autorização para desconto de prestações de empréstimo em folha de pagamento, inclusive em relação aos limites de desconto das prestações em folha, são extensíveis aos aposentados que realizam operação de crédito com entidades de previdência complementar fechada. Para a terceira turma, embora a lei faça menção direta apenas às operações realizadas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, as normas também se aplicam à contratação de crédito pelo aposentado com a entidade de previdência complementar. O caso analisado é de uma ação contra a entidade de previdência, onde um aposentado pediu que fossem limitados os descontos em sua aposentadoria complementar a 30% dos rendimentos brutos após os descontos obrigatórios. Esta porcentagem era o máximo previsto pela legislação à época do ajuizamento da ação, mas o limite foi alterado posteriormente com a publicação de uma nova lei, ficando então definida em 40%, sendo 5% destinado à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado. Após ter a ação negada em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido do aposentado, entendendo que os descontos em sua folha teriam superado o limite legal. Em recurso especial, a entidade de previdência argumentou que não poderia ser equiparada às demais instituições financeiras abarcadas pela lei em questão. A relatora, ministra Nancy Andrigui, não acolheu o argumento. Segundo ela, não há motivo legal para que não seja garantida ao ex-empregado aposentado a mesma proteção dada ao empregado regido pela CLT, que contrai o crédito consignado com desconto em folha de pagamento, independentemente de o credor ser uma instituição financeira, sociedade de arrendamento mercantil ou entidade de previdência complementar autorizada a realizar a operação de crédito. No entanto, a ministra reconheceu que os valores dos descontos realizados pela entidade de previdência não ultrapassavam os limites legais e, por isso, deu provimento ao recurso especial para autorizar a entidade a descontar na folha de pagamento de aposentadoria complementar o valor integral das prestações mensais dos empréstimos contraídos pelo aposentado E a gente se despede com as imagens da fachada colorida da sede do STJ em Brasília. Neste mês de junho, o tribunal fica iluminado nas cores do junho vermelho, uma campanha que sensibiliza o Brasil inteiro para se mobilizar em favor da doação de sangue. Precisamos doar mais. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas cerca de 3 milhões e 200 mil brasileiros são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da nossa população. Uma única doação de sangue de 450 ml é suficiente para salvar a vida de até 4 pessoas. E antes de encerrar o programa, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho